E aí, você que é 5%? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você. 2023 está aí e hoje nós vamos falar um pouco sobre como começar o ano com tudo organizado para melhorar suas vendas, utilizando sim, código GTIN ou código EAN da maneira certa. Para quem não sabe, o código GTIN ou Global Trade Item Number é um padrão numérico utilizado mundialmente para identificar qualquer item, seja ele um produto ou um serviço, que possa ser pedido, precificado ou faturado em uma cadeia de suprimento. Ou seja, simplificando, é o código de barra dos produtos e pode ter 4 formatos diferentes, com 8, 12, 13 ou 14 dígitos. O código foi desenvolvido pela GS1, representada aqui no país pela GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação, e ela é responsável pela emissão e controle de todos os códigos de barra do varejo nacional. Espera aí que eu vou continuar o vídeo, mas antes disso eu tenho um convite exclusivo para você. Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro vai acontecer a virada 4K no Mercado Livre, e nela eu vou revelar de fato as estratégias para você vender 4 mil todo santo dia no Mercado Livre e fazer de 2023 o melhor ano de vendas da sua loja. E para realizar essa inscrição é bem simples, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você garantir a sua vaga 100% gratuita e ter acesso a estratégias validadas pela Cacau Show, Cobase e Pirelli entre mais de 3.500 alunos e ultrapassar os 4 mil vendas todo santo dia. Faça sua inscrição agora e bora para o vídeo. Utilizar códigos não emitidos pela associação pode acarretar em alguns impactos negativos para a sua empresa, tanto nas vendas quanto na sua imagem. Como por exemplo, o seu anúncio pode não ser publicado, ele pode ser categorizado incorretamente, ele pode gerar divergência na venda, gerando reclamações e também trocas desnecessárias entre outros vários impactos. Isso porque os não emitidos pelo GS1 são considerados inválidos. Basicamente, o GTIN é a identidade do seu produto dos Marketplace. Ele é um requisito essencial para acesso a algumas plataformas. Aliás, desde setembro de 2022, a Cefaz começou a olhar para esses números e caso você não utilizar um oficial, o vendedor pode não conseguir emitir a sua nota fiscal do produto. Então fique atento às normas do Cefaz dentro do seu estado também. Se você é vendedor online, já está aí organizando o seu 2023 e se preparando para fazer dele o melhor ano de vendas da sua vida, faz o seguinte, comenta aqui embaixo se você já usa os códigos do GS1 e eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site para você poder conhecer melhor o serviço, contratar o mais rápido possível e assim melhorar o índice, a segurança das suas vendas online da forma correta. Vamos acelerar junto, está mudando bastante essa parte do GS1. Conta com a gente, usa os códigos vendedores corretos e bora, vamos crescer! Tchau, tchau!